Abre a porteira que eu quero voar Sou dessa raça de bota e chapéu Sou cavaleiro cingrando no ar Meu sonho alado entre o chão e o céu Música Não há nenhum limite Pra quem nasceu pra ser um cowboy E toda vez que ele viaja A terra treme por onde ele vai Nossa Senhora Aparecida Eles são bravos, são tão fortes, destemidos, vivem arriscando a vida Eles são pura emoção Apaixonados, coraceiros, são tão livres Eles são frágil, sonhadores, são meninos pra cumprir o seu destino Querem sua proteção Abre a porteira que eu quero voar Sou dessa raça de bota e chapéu Sou cavaleiro cingrando no ar Meu sonho alado entre o chão e o céu São jovens, são os filhos De quem um dia também foi herói E a vida do rodeio São sempre esses meninos São jovens, são os filhos Abre a porteira que eu quero voar Abre a porteira que eu quero voar Sobre essa raça de bota e chapéu Sou cavaleiro cingrando no ar Sou cavaleiro cingrando no ar Meu sonho alado entre o chão e o céu Abre a porteira que eu quero voar Sou dessa raça de bota e chapéu Sou cavaleiro cingrando no ar Sou cavaleiro cingrando no ar Meu sonho alado entre o chão e o céu Calvois Esses meninos calvois Abre a porteira que eu quero voar 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 Obrigado.